Isso é uma curiosidade também, né, Tiago? Poucas pessoas, pouquíssimas pessoas sabiam que era o administrador do Ruim de Roda, né? Poucos. Tipo, alguns amigos nem sabiam. Não. Porra. Tem algum amigo da nossa época que sabia? Ninguém. Na verdade, agora ele teve na loja um Kiefer, Tiago Kiefer, ele esteve lá e eu comentei com ele, ó, pois é, né, se tu estiver no caminho, eu sei que tu anda pra lá, bastante pra cá, publica ali uma, pega umas imagens pra mim, manda pra mim. Ele, por quê? Daí ele disse, não, cara, eu sou administrador dessa página aqui dele. Sério? Sério? Então, é até engraçado. Até nós temos um grupo de amigos do Francisco Lanzer e tem alguns lá que me seguem e não sabem. E é muito engraçado. Agora, quando sair esse episódio, tu compartilha lá e já manda todo mundo seguir o Blumencast também. Lembrem de mim, pessoal do Francisco Lanzer, sigam o Blumencast. Mais uma missão aí, ó. É isso aí, vamos passar. Cara, que massa. E tu devia receber algumas coisas assim, né? Tipo, sei lá, ó, isso aqui tá no ruim de roda, né? Tipo, ou as pessoas comentando, ó, tem essa página aqui, tipo, a página era tua, né? Sim, sim, sim. Engraçado. Até, o mais engraçado, um dia eu tava pegando Uber e um cara da frente tava fazendo barbeiragem. Daí eu falei, pô, o cara fazendo barbeiragem, pois é. Daí o cara, é, pois é, tem aquela, tem, vou bater uma foto, vou mandar pra aquele, uma página que tem em Blumenau, ali, etc. Mas qual é? Ah, uma verde assim, um aí, verdinho assim. Ah, o ruim de roda. Essa, essa, essa mesmo. E eu morri na gargalhada. Que legal, cara. Muito massa, muito massa isso. Realmente, tá caindo, né? Cada vez mais no gosto da galera aí. E aí